oi gente ano novo vídeo novo e já tem um tempo que eu não apareço por aqui né então já passou da hora eu vim anotando as sugestões de vocês e os comentários nos outros vídeos das redes vizinhas e eu já comecei a gravar então vamos lá um dos comentários que eu mais recebo de vocês nos vídeos é sobre como eu tiro os borrões e eu decidi trazer um vídeozinho rápido para que vocês possam ver como que eu realizo esse processo então vamos lá começando com a esmaltação simples nada demais vou fazer duas camadas para ficar melhor a visualização mostrando o palito que eu prefiro que é o de inox a ponta dele é bem fininha e a precisão é ótima e percebam que a posição ideal é o palito deitado que aí já vai tirar mais excessos e já vai separar também esse borrão da unha que vai facilitar quando a gente vinha é com o removedor de esmalte então vendo com mais calma o palito deitado depois de concluir a parte de tirar os excessos vamos para a quantidade de algodão no palito percebam que não é muito esqueci de filmar o removedor mas eu estou sempre colocando o palito no removedor e percebam que tentem comprar sem acetona a acetona acaba deixando a sua unha mais frágil então deem preferência por um removidor de esmalte sem acetona e agora não tem nenhum segredo é só passar o algodão o palito com algodão no removedor e tirar os excessos outra dica também que eu queria que vocês prestassem atenção é que eu tô sempre apoiando com dedinho midinho embaixo do outro dedo esse apoio faz total diferença porque a gente não fica com a mão tremula então tentem essa dica que vocês vão ver que é ótimo esse apoio com o dedinho midinho 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. E assim concluímos todo o processo de limpeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais detalhado. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquela curtida.